Motivos de louvor a Deus. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje aqui, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos, digo pra vocês acessarem as plataformas digitais da nossa igreja. Lá você vai encontrar, querido, todos os estudos gravados até hoje da Bíblia. O Novo Testamento já está todo disponível pra vocês, cada livro, cada capítulo gravado, assim como esse estudo de Salmos deixados pra vocês lá nas plataformas digitais da nossa igreja, Lagoinha Castelo. Então, acesse, compartilhe o link dos estudos com aquele que está próximo a você, pra que ele também seja edificado, assim como você. E lá também você vai encontrar todos os orais do estudo bíblico, da escola dominical, das reuniões de culto, todas as atividades que acontecem em nossa igreja. Então, venha, participe conosco, pra que você aprenda mais da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é alimento pras nossas vidas e, portanto, precisamos dela diariamente. Querido, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 138, que é um Salmo que mostra ações de graça pela fidelidade de Deus. E o Salmo diz o seguinte, Quando ouvirem as palavras da tua boca, e celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde, mas conhece o arrogante de longe. Embora eu enfrente angústias, tu me vivificas, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salva. O Senhor cumprirá o teu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Querido, este Salmo 138 é um Salmo de Davi. Este Salmo está localizado de forma sábia. Quem quer que tenha editado e ordenado estes Salmos, tinha a visão de justa posição e contraste. Pois, no Salmo 137, vemos a necessidade de silêncio diante de zombadores. Aqui, porém, vemos a excelência de uma corajosa confissão. Há um tempo de calar para não lançar pérolas aos porcos. E há tempo para falar abertamente para não ser considerado culpado de covardia por não confessar. O Salmo é evidentemente de caráter davídico, Evidenciando toda a fidelidade, coragem e determinação resoluta daquele rei de Israel. E príncipe dos salmistas. Aqui, neste Salmo de número 138, Começa um grupo de oito Salmos de Davi, Concluindo a participação dele no saltério, Que fica sendo, ao todo, quase a metade de toda a coletânea. Mais uma vez, ficamos conscientes da presença de inimigos E da gratidão especial de alguém que foi muito ameaçado, Mas também de alguém que foi muito protegido. Querido, este Salmo do versículo 1 ao 8, Davi exalta a Deus e apresenta aqui três fontes, Ou seja, três motivos de louvor a Deus. O primeiro é do versículo 1 ao 3, Davi louva a Deus por responder as suas orações. No versículo 1, vai dizer, do 1 ao 3, Eu te louvarei de todo o coração, Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Inclino-me para o teu santo templo e louvo teu nome, Por teu amor e tua fidelidade, Pois engrandeceste teu nome e a tua palavra acima de tudo. No dia em que clamei, Tu me respondeste e me deste vigor, Fortalecendo a minha alma. Então, Davi louva a Deus porque Deus o responde. Querido, um dos motivos que nós temos para louvar a Deus É exatamente esse. É louvar a Deus pelo que Ele é. Louvar a Deus pelo seu amor. Louvar a Deus pela sua fidelidade, Como diz no versículo 2. Louvar a Deus porque o nome dEle é grande E a palavra dEle é poderosa. Está acima de tudo. Um motivo também de louvar a Deus é que Deus nos responde E Deus fortalece a nossa vida. Fortalece a nossa alma. Está escrito lá no versículo 3. Um segundo motivo de Davi louvar a Deus É que Deus é louvado por todas as autoridades na terra. No versículo 4 e versículo 5 vão dizer Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, Quando ouvirem as palavras da tua boca E celebrarão os feitos do Senhor, Pois grande é a glória do Senhor. Então, um outro motivo de louvar a Deus É exatamente a sua autoridade, A sua grandeza. Davi louva ao Senhor pelo nome dEle Que é reconhecido por todas as autoridades da terra. Louvar a Deus pelas autoridades que contém em sua boca E pela autoridade que Ele tem em sua glória. Nós vemos isso nesses versículos 4 e versículos 5. Um terceiro motivo que Davi apresenta De louvor a Deus é que Deus é louvado por sua misericórdia E condescendência para com os humildes. Nós vemos isso no versículo 6 ao último versículo, que é o oitavo. Diz o seguinte Embora o Senhor seja sublime, Ele atenta para quem? Para o humilde. Mas conhece o arrogante de longe. Embora eu enfrente angústias, Tu me vivificas. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos E a Tua mão direita me salva. O Senhor cumprirá o Seu propósito para comigo. O Teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das Tuas mãos. Querido, que tremendo! Quantos motivos de louvar a Deus Pela sua misericórdia e a sua condescendência Para com os humildes. O Senhor atenta para o humilde. Diz no versículo 6 O Senhor nos atende nas nossas angústias. No versículo 7 diz que o Senhor nos vivifica Mesmo quando nós estamos enfrentando angústias. No versículo 7 também vai dizer que o Senhor Ele nos defende Porque Ele estende a mão contra os nossos inimigos E a sua mão, o que? Nos salva. E no versículo 8 vai dizer Que o amor do Senhor Ele dura para sempre. Ou seja, o amor do Senhor é eterno. Querido, E Ele cumpre o propósito Para conosco. O propósito dEle para conosco. Então olha quantos motivos Davi Nos apresenta De louvor ao Senhor aqui. Querido, E eu quero dizer para você Que Neste salmo De número 138 O versículo 6 Diz que o Senhor Atenta para o humilde. O Senhor Atenta para o humilde. O Senhor percebe que Ele entra no coração E na vida dos humildes o suficiente Para saber Que necessitam de um Salvador. As pessoas humildes, queridos São pessoas que são sem recursos E que reconhecem melhor A generosidade do amor de Deus. São pessoas que necessitam do amor de Deus. Que necessitam dos cuidados de Deus. Que necessitam dos recursos de Deus. Pessoas que são autossuficientes Não procuram a Deus com o mesmo desespero. Não procuram. Por isso jamais Essas pessoas autossuficientes Descobrirão o amor E o poder divinos Do Senhor Em seu benefício. Porque não buscam a Deus. Porque não procuram a Deus. Porque se acham autossuficientes. Diferentemente de pessoas humildes Para quais o Senhor Atenta Que conhecem melhor A generosidade e o amor de Deus. Porque essas pessoas humildes Não são autossuficientes. Pelo contrário Reconhecem sua completa dependência de Deus. Querido Se o Senhor Retirar A tua força E a tua sustentação De nós Nós deixaríamos de existir. Pense nisso Reflita sobre isso E Louve ao Senhor Porque O Senhor Responde as nossas orações O Senhor é louvado Por todas as autoridades Na terra E o Senhor Querido É louvado Por sua misericórdia E a sua condescendência Para com Os humildes Que Deus te abençoe E até o nosso próximo estudo. Tchau Tchau